Para essa propriedade eu tiro meu chapéu. Amigos, estou mostrando para vocês uma mini, mini chacrinha. Já tem uma casinha, mas o preço está excelente. Ela já tem uma casinha bem pequenininha, com água, com luz, com rede de esgoto, tudo certinho, com internet. E eu vou mostrar para vocês. Assiste o vídeo até o final, depois vocês comentem aí, porque é uma oportunidade. Estou aqui na frente, ó. É uma casinha simples, mas é uma oportunidade. E você já sabe, a gente que é especialista em imóveis rurais, então a gente faz um vídeo por semana, né? É importante você se inscrever no nosso canal, comentar o que você acha dessa propriedade. Hoje nós estamos usando aquele aparelho gimbal, né? Que é um aparelho novo. Olha lá o cachorrinho lá, ele está ficando famoso, ó. Acompanhando o nosso trabalho aí. E assim, amigos, é uma propriedade de tirar o chapéu. E aí está o pessoal passando, vendo o nosso trabalho. E é assim, pessoal, a gente que é especialista em imóveis rurais, o pessoal acompanha muito a gente. Oi, Júnior, tudo bem? Boa tarde. Então tem o pessoal que gosta do nosso trabalho, se inscreve, acompanha, passando no carro aqui, nossos amigos, ó. É bacana, o pessoal que comprou imóveis com a gente aqui próximo. Então, pessoal, está aí. A gente tem muitas oportunidades. E esse imóvel aqui, meu amigo, está um preço excelente. Então é importante você agendar uma visita. Se você ver, você compra. Tá bom, amigos? E aí que eu falei para vocês, aqui você vai ganhar dois em um. Vida no campo, próxima praia. Tá bom, amigos? Se inscreve no nosso canal, comenta o que você acha dessa propriedade. Ó, vou levantar aqui, ó. Mas eu vou mostrar detalhadamente para você essa chacrinha aqui, próxima ao centro da cidade. E para essa propriedade, eu tiro o meu chapéu. Tá aí, pessoal. Esse lote, olha aí, com uma construção que começou recentemente. Terreno de água, de luz, olha aí. E é uma oportunidade. Vamos entrar e mostrar para vocês. E aqui é um bairro chamado Aldeia São José. Cheio de chacras, tá? Então vamos entrar e mostrar para vocês. Olha aí, ele começou a obra aqui, ó. Fez até uma cercana de madeira, bem simples. Mas assim, a área é muito boa. O lugar tem rede de água, de luz. Rede de telefone. Internet. Internet. E assim, ele já pediu para colocar um poste aqui padrão. Água da Sabesp, né? A caixa de água, ecologicamente, caixa de esgoto, né? Tem uma casinha aqui simples. Mas a área é grande, pessoal. Pega lá, ó. Está até demarcado com a linha. Sobe lá ainda, ó. Vai. Se eu não me engano, tem quase... 600 ou 700 metros quadrados. É grande a propriedade, meu amigo, ó. Aí ele fez essa casinha aqui simples. Mas assim, é uma oportunidade, pessoal. Vamos andar aqui, ó. Já andamos plantando aqui uns pés de feijão, ó. Ó. Que bacana. É uma casinha simples. Mas assim, a área, né? Vamos ver se a gente vai até lá. Quero mostrar tudo para vocês, ó. Ó. Bacana, né, pessoal? E eu tenho, pessoal. Hoje eu estou usando aquele aparelho gimbal, né? Estabilizador de imagem. Vamos ver como é que vai ficar. Né? Depois vocês comentam aí. Estamos gravando aqui para fazer um experimento, né? Ó. A área vai longe. Ó. Estão andando aqui, ó. Vai até aqui entrar essa linha aqui, ó. De marcação. Ó. Como é grande. Tem área para construir, ó. Até que esse bambu aqui, ó. Sobe essa linha aqui, ó. Ó, pessoal. E é cercado, ó. Por essa mata linda aqui. E aqui embaixo passa um riachinho também. A propriedade é grande, meu amigo, ó. Muito boa, por sinal. E o preço também. Olha, já plantou as bananas aqui, ó. Cheio de bananeirinha aqui plantada, ó. É uma chacrinha. Bem pequenininha. Mas ela é bem, bem, bem no centro da cidade. De Petoledo, pessoal. Então aqui você vai ganhar 3 em 1. Uma vida no campo, próxima praia. E aí o preço. E com essa casinha, o preço, vocês vão ver aí. Preço de oportunidade. Realmente precisa fazer uma casa bem maior aqui. Dá pra fazer. Ele fez só uma ridículazinha aí, pequenininha aí, né. Olha, ó. O pé de maracujá como é fértil, ó. Tá vendo aí? Terra boa, meu amigo. Ó, a gente tá andando aqui, ó. Na lateral aqui também. Tá vendo, pessoal? É uma casinha pequenininha, simples. Mas eu tô sentindo até sem a chave. Ó, pega aqui, ó, também, ó. A divisa é pra cá, ó. Vem pra cá. E vai até lá em cima. Então, amigos. É uma oportunidade pra você que é levar uma vida no campo tranquila e segura. A gente tem aqui, né. Olha, ó. Água aqui no cano. Tem energia. Olha quem tá aí. Um cachorrinho aí, ó. O companheiro apareceu aí pra ver o nosso trabalho, né. Sempre tem um cachorrinho. Tá aí, amigos. É uma casinha simples. Mas é tipo assim. É um barraquinho pra poder começar obras maiores, né. Se você quer aqui um barraquinho pra ficar de boa, também tem. Que eu te falei. Tá com água, com luz, com tudo. E aqui, meu amigo. Nós estamos na aldeia São José. Um lugar bem valorizado e procurado. Tá bom, amigos? Aí, ó. Tô usando o gimbal, né. Ó. Então tá aí. Então agora, quando a gente gira, ele acompanha o movimento e não dá aquela tontura. Como muitos falam, né. Olha, eu virando aqui a 30 graus. Ó. Ó. Tá vendo aí, pessoal? Fazendo um teste aí. Tá bom? Eu tô sem a chave da casinha, mas vamos agendar uma visita. Se você ver essa propriedade, você compra. Porque o preço, olha. Vou pôr embaixo aí. Tá baratíssimo. É uma propriedade de tirar o chapéu, porque é um lugar bem próximo ao centro. Com rede de água, de luz, telefone. Postinho de saúde, mercado. Você nem suja o pneu do seu carro, sabe? É bem próximo ao centro da cidade. E tá aí, ó. Um lugar muito bonito aqui. E bem valorizado. E a proposta... A propriedade aceita a proposta, hein, meu amigo? Vou falar pra vocês. É uma oportunidade. Pra essa propriedade, eu tiro o meu chapéu. E aí, ó.